Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. É com muito carinho que nós estamos aqui para esse nosso bate-papo sobre espiritualidade. E o tema que nós vamos abordar é, eu tenho recebido muitos pedidos para falar sobre esse tema, então, a pergunta é, será que eu vou encontrar meus entes queridos após a minha morte? Então, esse questionamento é muito importante. Então, eu vou tentar explicar para vocês o que vem a ser a morte, para depois vocês entenderem se eu vou encontrar alguém após a morte. Então, acompanhem comigo esse raciocínio bem simples que nós vamos fazer aqui, que eu tenho certeza que vocês vão entender muito bem o significado da vida após a morte. Muito bem. Então, vamos supor que nós temos a superfície da Terra, que tem o nosso planeta Terra aqui. Só que eu quero que vocês imaginem, há uns 200 anos atrás, até mais, quando não existia comunicação, não existia telefone, não existia nada, certo? E nós estávamos aqui no Brasil, ok? E desse outro lado do mundo aqui, a Europa, né? Vamos colocar a Europa. E o Oceano Atlântico no meio, aqui dividindo tudo isso daí. Ok? Então, vamos entender. Se naquela época, né, você estava com tua família, com seus amigos, vivendo no Brasil, numa sociedade normal, tranquilo, de repente, o teu pai, ou tua mãe, ou um parente seu, ou um filho, o que quer que seja, fala assim para você, vou partir, vou embora para a Europa. Então, presta bem atenção no que eu vou falar, tá? Acompanha o raciocínio. Então, um de seus entes queridos, diz assim, vou partir. Então, esse indivíduo se despede de você, te dá um abraço, pega um navio, naquela época era navio, atravessava este oceano e, então, estava aqui na Europa. Ok? Muito bem. Como naquela época não tinha a comunicação, não tinha rádio, então, praticamente, você não tinha mais contato com aquela pessoa. É como se aquela pessoa tivesse morrido para você. Ok? Muito bem. Muito bem. Agora, vamos supor que passa cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos, aí você resolve, você também, ir fazer uma viagem para a Europa para visitar os seus parentes, seus entes queridos que partiram nessa viagem. Então, é claro, você sai aqui, faz essa viagem toda, você vai chegar desse outro lado do mundo, ok? E é óbvio que você vai encontrar os seus entes queridos, está lá, seu parente, sua mãe, seu pai, seu avô, que foram separados por essa viagem de longa distância. Ok? Vocês entenderam ou não? Muito bem. Qual é a diferença desse meu exemplo que eu dei com a morte? Vocês não sabem? A diferença é muito simples. A diferença é a seguinte, presta atenção no que o titio lá vai falar. É que quando o cara morre, ele não viaja para a Europa, ele viaja para o segundo andar. Ele vai lá, ó, para a cidade astral. Entendeu? Umbral é outra coisa. Umbral é quem fica, são gente muito ruim que fica no umbral. Pessoas boas, pessoas amorosas, nossos irmãos, nossos pais, essas pessoas tranquilas, elas vão transferir, ao invés de elas fazerem uma viagem para a Europa, elas fazem uma viagem para cá. E aqui é muito parecido com a Europa, é muito parecido. Aqui é uma cidade, uma sociedade astral normal. Sabe qual que é o mais engraçado nas cidades astrais? O mais engraçado é quando a pessoa morre e a gente leva ela para essas cidades astrais e acorda ela lá, a coisa mais difícil é você convencer essa pessoa que ela morreu. Você não consegue convencer que ela morreu. Ela olha, mas eu estou aqui, normal, eu estou viva, eu estou não sei o que tem. Ela não consegue se conceber que morreu. Porque o corpo astral é tão real, ele é tão denso, ele é tão igual, que as pessoas não conseguem se convencer que morreu. Hã? Não entendi? Pode beliscar, pode beliscar que você sente dor. Ai! Você pode beliscar que dói, mesmo que foi de morto. Entendeu? Então, é óbvio, preste atenção nesse detalhe, é óbvio que a hora que você partir, você vai encontrar, e às vezes, vou mais perto do negócio, na hora que você está meio cambaleando, já está na hora da sua morte, há alguns dias, você está doente no hospital, a sua ficha lá em cima já está preenchida, certo? A gente fala assim, a sua ficha no hotel lá já está preenchida, a reserva já está feita. Esses entes queridos seus, seus entes queridos, que estão aqui no plano astral, eles vão vir até você para conduzir você até a nova morada. É como se este amigo saísse daqui, viesse até o Brasil para te buscar, para te levar para a Europa. Nós fazemos muito disso aqui no mundo terra. Quantos imigrantes, quantos imigrantes não saem de um país, deixam a família toda lá, vêm para o outro lado que está bem de vida, está ganhando bem dinheirinho, vai buscar a família e traz toda a família para morar com ele. O mundo astral é a mesma coisa. É tão bom, é tão bom lá que todo mundo vem buscar a nós para ir lá. Depois. Cara, não precisa se preocupar. A morte não existe. Como a morte não existe, a única coisa que nos separa quando uma pessoa morre, a única coisa que separa você de alguém que faleceu é a tua cegueira. A tua cegueira espiritual. Nunca. Olha, eu vou dar um conselho para todos vocês que estão me ouvindo aí. Nunca na sua vida, quando um ente querido seu partir para o plano espiritual, nunca fale esta frase. Eu perdi meu pai. Eu perdi minha mãe. Essa é a prova da maior e mais profunda ignorância que um homem encarnado na Terra pode falar com relação à espiritualidade. A sua cegueira espiritual e a sua ignorância espiritual é que faz com que você não se relacione mais com essa pessoa que partiu. Você não perdeu. Eu vou explicar o que acontece. O que é a morte? A morte, vamos supor, olha, minha mãe, eu vou dar um exemplo. Minha mãe partiu há uns anos atrás, há uns seis anos atrás, nos meus braços. Quando minha mãe estava partindo nos meus braços, tinha dois amigos espirituais do meu lado esperando minha mãe partir e eu falei assim para eles, ó, não deixa minha mãe sofrer, né, leva ela com vocês. e minha mãe morreu, ou seja, no sentido morreu, abandonou o corpo, mas já estavam aqueles dois ali esperando. E quando minha mãe morreu, minha mãe já não estava com os sentidos muito. Então, o plano espiritual, ele faz o quê? Ele dá uma apagada, dá uma anestesiada na pessoa para a pessoa não ter muito esse choque da morte, esse choque do corpo, certo? Então, ela vai adormecida e quando ela acordar, ela está num quarto, os familiares dela vêm visitar, mãe, pai, todo mundo ali quando ela está pronta para entender que partiu, né? Então, o que que acontece? Eu tive toda a relação da partida da minha mãe e quatro dias depois eu tive o privilégio de ir até onde ela estava, encontrá-la e ficar conversando por horas com ela. Então, ninguém pede nada. Olha, vamos dar um exemplo interessante se você fosse um grande vidente, um grande vidente. Se você está com um amigo ou tua mãe, tua mãe cai no leito de morte, você está ali do lado da cama, você só vê ela se afastar do corpo e ficar em pé ao lado da cama. Só isso que você vê. E aí, você continua dialogando, conversando com ela como se você conversasse com outros espíritos que já morreram milhares de, há centenas de anos. Não há diferença nenhuma. e outra, se você fosse um vidente perfeito, qualquer amigo teu que é um bom projetor astral, que deita à noite e vem te visitar na tua casa, você fala, conversa, diálogo, acorreta, como se ele estivesse vivo fisicamente diante de você. Tá? A morte não existe. A morte é uma ilusão para quem nunca viveu a espiritualidade aqui em vida. Colocou toda a sua energia, toda a sua vivência, no seu dia a dia material, no seu trabalho, no seu jogo de ego, na sua busca de poder. E você não tem nenhuma relação com a tua essência espiritual, com a tua consciência espiritual, com a tua visão espiritual, propriamente dita. Porque através da visão você vê e ouve naturalmente as pessoas que estão do outro lado, fora desse plano material. mas as criaturas são físicas e são normais. Ok? Então, não é uma questão de eu responder essa pergunta para vocês. Vou encontrar meus entes queridos após a morte? Os seus entes queridos estão ao teu lado o tempo todo. Você que não vê. É você que é cego e acha que perdeu alguém. Mas a morte nunca é uma experiência de perda. É uma experiência de mostrar para todos nós como nós somos insignificantes na nossa percepção da nossa natureza espiritual. Essa luta, essa evolução que o homem precisa ter em vida. Ele precisa despertar. Ele precisa acordar para a sua natureza espiritual. Porque quando ele fizer isso acordar para a sua natureza espiritual, essa barreira entre vida e morte não vai mais existir. Quando eu dou um discurso aqui para vocês sobre a era da luz, né, quando eu dou um discurso sobre a era da luz aqui para vocês, quando eu falo que quando nós entrarmos numa era do grande despertar da humanidade, esse despertar necessariamente tem que vir com a abertura espiritual. Porque a barreira, a barreira que hoje separa a nossa civilização do mundo dos mortos, essa é a primeira barreira que tem que cair. Não há evolução sem isso. Se vocês esperam, por exemplo, uma intervenção extraterrestre, chegar naves aqui, mostrando vida em outros planetas, né, por exemplo, nesta semana mesmo, né, eu recebi, foi o maior boom na internet aí, o famoso, ou, como é que é, ou muá muá, né, ou muá, 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 que significa mensageiro, né, na língua havaiana, né, e, nossa, entupiu meu site, né, entupiu meus e-mails, meu Facebook, todo mundo, ah, lá é, sou cientista de Harvard, aquela boca cheia ainda, Harvard, né, anunciaram que esse objeto é o objeto, né, uma sonda extraterrestre, enviada por civilizações extraterrestres para investigar o planeta Terra, ó, primeiro lugar, por que que os cientistas acharam isso? Acompanhem comigo, você vai ver que essa, essa, essa maneira dos Harvard é a maior ignorância, né, é uma grande ignorância com relação à espiritualidade e com relação aos próprios extraterrestres, né, a casuísca ufológica é uma casuísca cega em relação aos extraterrestres, é como uma casuísca falar de mundo dos mortos, né, não tem morto para eles, né, não tem vida após a morte para a ciência, né, então os caras ficam fazendo essas pérolas, é interessante, o asteroide, vamos justificar o asteroide, o asteroide, o que que chamou a atenção do povo todo, né, do cientista, porque a coisa é assim, você tem um asteroide compridinho assim, né, parece que ele tinha duzentos e cinquenta, hã, duzentos e cinquenta, acho que nem mil quilômetros, não, é duzentos e cinquenta quilômetros, acho que de largura só, duzentos e cinquenta quilômetros, eu acho, duzentos e cinquenta mil quilômetros, não é nem a Terra tem isso, olha as ordens de grandeza na cabeça de vocês, hein, metros, metros, é pequeno assim, você sabe que eu não entrei para ver a conta dele, mas parece que é duzentos e cinquenta alguma coisa, agora se é metro ou quilômetro, certo, vamos supor que é metro, um bichinho pequenininho então, duzentos e cinquenta metros é uma coisa pequena, mas eu acho que não, eu acho que tem que ser maior, dá uma pesquisada para mim, que se vocês, o pessoal da internet aí que está ouvindo nós aí, se vocês pegaram os dados, certo, vê o tamanho desse negócio, só o comprimento dele, só com precisão, para eu não falar bobagem aqui, mas o que, o que, o que realmente intrigou cientistas, o que intrigou cientistas, deixa eu explicar para vocês, o que intrigou cientistas, tá, deixa eu explicar aqui para vocês, está aqui o sol, olha, professor, oi, só respondendo a sua pergunta, é quatrocentos metros por quarenta metros, quatrocentos metros por quarenta, tá, então o objeto é, é um negócio assim, quatrocentos por quarenta de largura, né, alguma coisa assim, tá, beleza, então metros, não é, pequenininho, né, mas é o tamanho de uma nave mesmo, mas é que o objeto, ele não ia, ele não tinha uma estabilidade, ele ia meio girando no espaço assim, em três eixos, segundo que eu vi, mas o lance é o seguinte, a lei de Kepler, a lei de Kepler, ela diz que todo o corpo celeste, quando se aproxima, e faz esse movimento aqui, presta atenção, tá, esse ponto é chamado de periélio, e esse ponto de afélio, A e P, então, devido a essa estrutura orbital, e a força gravitacional do sol, todos os corpos celestes, tendem, a acelerar, e aumentar a velocidade, até chegar a esse ponto, onde a velocidade, de qualquer corpo celeste, é máxima, se estiver em uma órbita natural, após passar, esse ponto aqui, do periélio, ele teria que necessariamente, diminuir a sua velocidade, certo, porque ele vai contrariar, a força gravitacional, ele vai frear, ele vai ter que diminuir, até chegar no ponto de afélio, cuja sua velocidade, é mínima, ok, aqui é máxima, aqui é mínima, essa é a lei de Kepler, no entanto, o que intrigou os cientistas, para achar que ele era, um objeto artificial, Thalita, foi contrariar a lei de Kepler, foi a hora que ele saiu do periélio, ele começou a acelerar, não muito, mas aumentar a velocidade, o que você dizia, pô, mas nenhum objeto natural faz isso, só se tiver um objeto artificial, for ter um propulsor, ter uma tecnologia de impulso, que aumente a sua velocidade, quando ele estiver se afastando do Sol, porque todo objeto que está se afastando do Sol, dá tendência para a atração gravitacional do Sol ir freando, como você joga um giz para cima assim, ele vai parando, ele vai freando, até voltar, por isso que o objeto volta, ele vai, e volta, vai, e volta, como se eu jogasse um giz, e ele vai, e volta, só que ele volta, só que esse astro, ele não tem uma órbita, assim, a órbita dele, é uma órbita que nós chamamos de parabólica, tá, é uma órbita assim, ó, é aquele objeto que vai embora e não volta mais, é, é um objeto, ele não tem a elipse fechada, ele vem, capturado, vai embora e nunca mais volta, ele, é objeto de uma órbita só, uma órbita parabólica, é uma parábola, ele faz uma parábola e vai embora, e necessariamente é uma parábola, tá, porque você está sob a ação de uma única força, e a sua trajetória, você vem vindo, tem um corpo que você está atrás, tem uma única força atuando, ele vai fazer uma parábola, vai embora, ok, então, é mais ou menos isso aí que aconteceu, então, o que poderia estar acelerando, a grande discussão, ah, é uma tecnologia, como se fosse uma velha espacial, que o sol impulsiona pelo ventre solar, aí já é especulação, agora a segunda especulação, uma sonda extraterrestre, enviada por civilização, para estudar o planeta Terra, olha que grande ignorância espiritual, como se fosse um burro, né, os etésios estão aqui, meu, há milhares de anos, que os extraterrestres estão aqui, com sofisticadas tecnologias, conhecem tudo da raça humana, já estudou tudo da raça humana, não precisa mandar um bloco de rocha, uma seola do espaço vir aqui, só que os etésios estão aonde? Na outra dimensão, na mesma dimensão, dos seus entes queridos mortos, da mesma forma, que você não vê o teu pai, teu avô, teu parente, que morreu, que está do teu lado aí, você tem também, então aí, eles aproveitam essa, essa cegueira humana, da raça humana, para fazer todas as atividades, na dimensão não visível, pelo ser humano, né, naves gigantescas estão orbitando a Terra faz tempo, mas, na dimensão invisível, na dimensão astral, quando eles querem, eles adensam suas naves aqui, menores, não é nós tão grandes, e fazem as operações, para que nós percebamos a sua existência, mas eles não precisariam nunca se materializar, nem se mostrar, para estudar e saber tudo o que acontece aqui, e outra, nós, a nossa existência, é extraterrestre, toda a discussão que eu faço, então, para mim, quando eu vejo declarações desse tipo, claro, né, do meu ponto de vista, não é rebaixando ninguém, não, não é nada disso, é simplesmente pelo aspecto, eu também sou astrônomo, eu sei o esforço, a tecnologia toda envolvida, para fazer essas medidas, tal, o trabalho que isso dá, né, mas era só fazer uma mudança de paradigma, é só criar uma nova consciência, com relação a si mesmo, com relação a morte, que você vai mudar toda a sua concepção de universo, aí, a gente não mais estudaria os escorpos celestes dessa forma, nem pensaria extraterrestres dessa maneira, precisaria mandar uma rocha, fazer uma órbita parabólica, para investigar a Terra, que bobagem, né, né, todos os extraterrestres que nos visitam, já estão mortos, ou seja, operam na dimensão astral, operam na dimensão, aonde teu pai está vivendo agora, aonde tua mãe, teu avô, os teus entes queridos, que partiram, não que você perdeu, você não perdeu nada, só as nossas trevas, e a nossa ignorância, é que separam, os nossos entes queridos, agora, de nós mesmos, tá, vocês se lembram do Chico Xavier, do filme do Chico Xavier, né, que a mãe dele falece, ele estava molequinho, mas toda tarde a mãe dele ia passar a batalha inteira no jardim, conversando com ele, batendo papo com ele, e aí, ele perdeu a mãe? Não, claro, para um vidente perfeito, como esses grandes médiuns, não existe perda nenhuma, certo, o que precisa é nossa humanidade, adquirir essa característica, essa percepção extracensorial, para poder entender isso, e outra, se você for um bom médium, de projeção astral, consciente, sai fora do corpo, você vai visitar a tua mãe, toda hora lá, como eu fiz lá, como eu falei para vocês, e outra, em muitas casas, minha mãe vem passar o dia aqui com a gente, ela passa o dia na casa aqui, dia de aniversário dela, ela passa aqui com a gente, entendeu, quando ela não tem nenhuma atividade lá, ela está com a família dela também, tem todos os seus irmãos, seus pais, seus parentes que partiram, estão lá numa sociedade astral, então escolhe, vem, fica com a gente, passa o dia todo conosco, como se nada tivesse acontecido, eu jamais falei para todo mundo que eu perdi minha mãe, eu jamais falei para todo mundo que eu perdi meu pai, essa palavra não existe no meu vocabulário, quantas pessoas, não chegam para mim, angustiadas, tristes, amarguradas, porque perderam seus entes queridos, me pedindo um conselho, me pedindo uma ajuda, me pedindo uma orientação, para eu buscar notícia dessas pessoas que partiram, tá, você sabe que é muito difícil para mim, é muito difícil convencer essas pessoas, que em muitos casos, ela está do lado ali, ela vem chorar as mágoas para mim, mas a pessoa que ela está chorando, está do lado dela, não é, é cômico, do ponto de vista, vamos assim, cômico no ponto de vista, estrutural, mas é claro que isso é uma situação triste, angustiante, óbvio, é claro, né, as pessoas quando são separadas de seus entes queridos, é uma experiência muito triste, né, velório é uma experiência muito triste, muito chata, mas quando você for para o velório, estiver enterrando alguém, aquele coisa que está no caixão, não tem absolutamente nada a ver, com o seu ente querido, é apenas uma roupa que não serve mais, não se apegue àquele corpo, o Juliana, o Luna, quantas vezes você viu, na sua vida, o Laércio ir no cemitério? Fala no microfone, você não vai falar nenhuma ninguém? Nenhuma, professor. Eu não vou a cemitério, eu nem sei onde é o túmulo da minha mãe, da minha avó, do meu pai, eu vou fazer o que no cemitério? Meu pai não está lá e minha mãe não está lá, quando eu quero visitar minha mãe, quando eu visitar meu pai, eu vou lá para cima, ou eu mentalmente chamo, eles vêm, quando der, eles vêm, eu não vou lá no cemitério, vou fazer o que no cemitério? Só tem caveira lá e cadáver. Não é lá que eu vou contatar o meu pai, que eu vou rezar pelo meu pai. Essa atitude é uma atitude muito primitiva, de pessoas que não têm essa consciência espiritual. E o elo com o seu ente querido é um túmulo. Vocês estão parecendo egípcio antigo, que botava múmia, mumificava os faraós e tudo, achando que os caras iam ficar eternamente lá, para ressuscitar não sei quando lá na frente. Nós temos que acabar com esse conceito, nós temos que acabar com essa percepção, essa visão dessa realidade da morte. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos continuar chorando em velório, ao invés de fazer uma festa, um bate-papo, um sambão gostoso no velório. Entendeu? As pessoas precisam se alegrar no velório, e não se entristecer no velório. As pessoas precisam entender que quando uma pessoa parte, ela se liberta de um corpo kármico, se liberta de um corpo doente, de um corpo dolorido, de um corpo sofrido, de um corpo que não serve mais, de uma roupa que não lhe serve mais. Nós temos que mudar este paradigma em nossa civilização. Enquanto nós não fizermos isso, é óbvio que nós vamos nos entristecer sempre, quando há a partida de um ente querido, ou de uma pessoa, dos seus laços de amizade. Entendeu? Mas vamos conversar, vamos bater um papo, Luna, vamos responder as perguntas das pessoas, e em cima disso, a gente vai construindo essas novas ideias aqui para as pessoas. Sempre com o maior carinho, com o maior amor, ok? Vamos lá. Professor, o que acontece quando as pessoas morrem por meio de mutilação? A alma sofre algum tipo de dor? Como é que é o negócio? Quando acontece uma morte por mutilação, escortejamento, a alma sofre algum tipo de dor? Sofre alguma consequência? Como os suicidas? O lance é o seguinte, vamos supor, vou dar umas explicações, o corpo astral, ele está conectado com o corpo físico aqui, e ele é um corpo material também, ele é um corpo, embora muito sentiu intensidade, ele tem a sua estrutura orgânica, tá? Ele é um corpo estruturado. Então vamos supor, às vezes o cara toma um tiro na cabeça, toma um tiro na cabeça e morre com suicídio, ou por bandido, alguma coisa. O corpo astral, do outro lado, ele sofre danos, impactos de energia, impactos emocionais da morte, e ele passa a ter dor de cabeça, muito tempo do outro lado lá. Se ele não for levado para o astral, se ele não for para o hospital, for cuidado, reestruturado a energia, ele vai sofrer dores. É a história do próprio André Luiz, lembra do André Luiz? No livro do Chico Xavier, do nosso lar, ele morre com um problema no estômago, tal, e o câncer, não sei o que que era, e quando ele passa do outro lado, aquele negócio continua corroendo ele, continua, levando ele a um sofrimento. Então, os corpos espirituais, sofrem danos, de acordo com o tipo de morte, que sofrem aqui, mas nada que não possa ser consertado do outro lado. Ok? A tecnologia do plano astral, a tecnologia espiritual, ela é muito avançada. Rapidamente, nas cidades astrais, nos hospitais astrais, que as pessoas são levadas, elas são reestruturadas. Por isso que é legal morrer com saúde, cara. É legal morrer com saúde. O que é morrer com saúde? É igual Paramahansa e Yogananda, né? Senta, cruza as pernas, fala, discípulos, estou indo, hein? Tchau. A demanda que eu vou de leve. Ou seja, a morte consciente, não o suicídio, o abandono consciente da matéria. É aqueles mestres que superam a morte, nós dizemos assim. Eles transcendem a própria morte, porque eles partem sem suicídio e controlando a hora, o dia e o momento da sua partida. Muitos mestres indianos, muitos mestres iluminados fizeram isso. Partiram, não por assassinato, não por morte, não por acidente, mas por uma capacidade consciente de se desligar da matéria. Professor, quando as pessoas partem, elas continuam com as mesmas características físicas no mundo espiritual? A maioria. A maioria demora muito para sofrer mudanças estruturais. Mas é aquela história. Vamos supor que a tua mãe parte com 90 anos de idade. Aquela velhinha, tópica. O meu pai, meu pai morreu com 93. Então, meu pai estava velho, sem dente e tal. Certo? Aquela pele enrugada, aquele corpinho magrinho e tal. Bicho. Aí, 20 anos depois, você morre, você vai procurar o teu pai com 93 anos no astral, né? Coitado, o velho. Quer que depois da morte, ele fique arrastando aquele corpo veinho e torto? Claro que não. Lá, né? Lá se dá uma recalchutada no cadáver, gente fala. E, você não vai reconhecer teu pai. Seu pai vai estar com uns 25, 30 anos lá de imagem. Entendeu? Então, você precisa se acostumar. Você fala, mas o senhor é meu pai? Eu não sou o seu pai, mas o senhor é mais novo que eu? Vamos supor, eu morro com 70. Meu pai morreu com 90. A hora que eu encontro meu pai lá, certo? Meu pai vai estar com 30 e eu com aparência de 60, 70, até eu me recalchutar também. Às vezes acontece isso. Você pega a sua mãe, você morreu, velho, velho, com 90 anos, você parece uma puta mulher gostosa, perto de você lá no astral, bonita, mini saia, beleza. Você quer pegar. Você fala, não, filho, sou eu, mamãe. É o maior vexame, toma cuidado. Professor, muitas pessoas... É, brincadeiras à parte, mas é assim mesmo, tá? Professor, muitas pessoas que continuam aqui na morte, é para pegar a família, familiares... Família... Não entendi, não entendi a pergunta. Fulmula de novo para mim. Muitas pessoas que morrem, continuam aqui com a família, é por apego ou elas têm alguma coisa para resolver? É, o problema é o seguinte, a maior parte das pessoas que não têm consciência espiritual, não tem uma vivência espiritual, morrem e sofrem um choque, elas não entendem o que está acontecendo. Então, ela não sabe que tem uma outra realidade, não assistiu palestra do Lá Lá, não sabe que tem uma sociedade na ação, não sabe que tem um monte de coisa. Então, o que ela faz? Ela não sabe viver outra vida, então ela fica na casa dela. Certo? Fica ali com a família, fica ali com as pessoas, vai no trabalho dela, vai... Se ela era dona de uma fábrica, quando ela vai lá, quer tomar... Como se ela não morresse. Ela não consegue se desligar totalmente daquela vida que ela vivia, daquele dia a dia que ela vivia. Você está entendendo? Então, isso acontece muito. Por isso que a gente fala muito em levar as pessoas no centro... Vai encaminhar as pessoas. que é o ato de encaminhar uma pessoa morta no centro espírita. É aquela pessoa que não quer ir embora da casa, não quer abandonar aquela vida, não quer abandonar a família, não quer abandonar nada. Certo? Por exemplo, você está vendo esse gato que está aqui? Olha, eu tenho mais de 20 gatos, eu estou com 27 gatos aqui na minha casa agora. Muitos gatos meus partiram, partiram, só que eles partem sem partir. Eles perdem o corpo, mas continuam aqui em casa ainda. Eles não sabem que morreram. Olha, os gatos, os animais, eles não sabem que morreram. Continuam indo comer na coisinha dela, vai deitar na cama, fica bravo com outro gato que ele vê, só que esses aqui às vezes não vêem o gato espiritual. Certo? Mas os gatos espirituais estão aqui, demoram para eles serem encaminhados e ir embora, para partir para outra. Certo? Se reencarnarem também e tal. Eles ficam muito tempo com a gente aqui, andando aqui com o meio. Professor, nesses casos, seria necessário mostrar o corpo da pessoa morta para ela tentar entender? Às vezes você não acha nem mais. Às vezes queimaram o corpo, né? Na Índia, costuma, três dias depois, ele já taca fogo no corpo, né? Ou aqui o cara é cremado, ou o cara vai enterrado, né? Você está entendendo? Às vezes passa um mês, né? Para o cara se restriturar lá no astral, certo? Mas é claro que ele vai compreender que ele morreu. Por quê? Porque ninguém vê ele. Ele tenta falar com os familiares, tenta falar isso. Ah, lembra o filme Ghost? O desespero do cara, né? Atrás da mulher dele lá, né? Outro querendo pegar a mulher, né? E ele lá, chifrudo no astral, né? Correndo atrás para tentar separar a mulher. É aquele desespero, porque as pessoas não te veem. Mas, o que é que acontece? Acontece que tem um monte de espíritos à nossa volta, ele consegue conversar com essas pessoas. Os espíritos conversam com ele, trocam ideia com ele. Mas os entes queridos, as pessoas que ficaram aqui, que ele quer conversar, não conseguem. Fazer uma experiência de projeção astral, cara, é como se você tivesse morrido. Por exemplo, vocês morrem todas as noites quando vão para a cama dormir. Certo? Vocês deixam o corpo lá deitadão e saem com o corpo astral. E aí vai passear, vai visitar. Esse corpo astral, ninguém vai ver. Os caras que estão vivos aqui, não vai ver. Entendeu? Então, uma experiência de projeção astral já é uma experiência de pré-morte. Você sabe o que é ser um morto. Porque as pessoas desse plano aqui não vão te ver. Mas as pessoas que estão no plano astral vão te ver. E vão se relacionar com você. Professor, pessoas que morrem muito cedo, elas têm uma possibilidade de reencarnar na mesma família para haver um resgate kármico? Alguma coisa? Vai depender do porquê que essa pessoa morreu cedo? Os registros do comando astral, os registros do que nós chamamos de conselho kármico, ninguém morre na véspera. Ninguém morre na véspera. Se uma pessoa morre com 10 anos, morre com 5 anos de idade, tal, é porque ela foi para cumprir alguma coisa. E aquela encarnação já foi projetada para ser curta. Então não significa que depois ela vai encarnar depois de 20 anos na mesma família. Às vezes não. Às vezes ela cumpriu um resgate ali, cumpriu uma experiência ali, vai embora, às vezes até ascensiona, vai embora da Terra e não tem mais nenhuma relação com aquela família. Mas tudo é possível. O problema é que ninguém encarna muito cedo. As pessoas demoram muito entre uma encarnação e outra. Porque existem muitos, mas muitos espíritos no plano astral querendo vivenciar uma experiência na Terra, no projeto Terra. e então é uma questão de vaga. É como você querer entrar na medicina, na USP, né? 150 vagas por aluno. Você perdeu a sua chance, meu filho. Imagine o cara que vai lá na USP, né? Presta atenção. 150, negro, né? Ele passa no vestibular. Depois, no primeiro ano, ele desiste. Ah, eu não aguentei. Não era o que eu queria. Larga a faculdade. Certo? Aí, depois de dois, três anos, fala, ah, eu quero voltar de novo a fazer. Vai vestibular outra vez. Vai ter que entrar na fila de novo. Tem uma puta fila querendo fazer o mesmo que você está fazendo. Então, não significa que eu morro agora, né? Seis meses depois, um ano depois, minha mãe fica, agora eu volto de novo. Não é assim que funciona. Tudo tem um porquê que as pessoas falecem cedo, morrem cedo, patem cedo. E tudo tem a ver com quando a pessoa morre com 90, 100 anos. O plano astral controla muito a nossa experiência na Terra. Se você não está programado para partir, nenhuma doença te mata. Professor, pessoas que falecem com Alzheimer, doenças de memória, essas coisas assim, levam isso para o espírito? Um pouco. Um pouquinho só. Mas é pouca coisa. O lance é o seguinte. O Alzheimer não é uma doença do espírito. É uma degeneração dos tecidos orgânicos. O que acontece? Nós temos uma consciência. E a consciência, para controlar esse hardware, que é o corpo, controlar a fala, controlar o diálogo, controlar uma série de coisas, ela precisa de uma rede neural muito bem feita para ela fazer essa ligação. se uma dessas redes começa a falhar, ela não consegue comunicação, ela não consegue dar ordem. Certo? Então, ela não consegue mais controlar esse corpo. Esse corpo parece que fica aneto, parece que fica meio perdido, meio confuso. Certo? Não lembra das coisas. Não é o espírito que não se lembra. É o espírito que não consegue transmitir informação mais para o cérebro e o cérebro interagir e poder dialogar com a gente. Mas se você pegar um espírito que sai do corpo, que está com Alzheimer na cama, você fala com ele. Normalmente ele conversa com você e a doença não afeta o espírito. Não é uma doença espiritual, é uma doença degenerativa do nosso organismo biológico. É como se você, por exemplo, por que uma criança não sabe falar, não sabe conversar com você, se o espírito que encarnou ali é um espírito adulto? Sabe matemática, sabe física, sabe biologia, ele sabe tudo. Por que a criança já não nasce sabendo tudo? Por que existe essa conexão neural? A criança quando nasce não tem uma conexão neural perfeita. A consciência não consegue agir eficiente, 100%, através daquele cérebro, através daquele corpo. Então, esse cara tem que aprender com a escritura de novo, aprender a falar, aprender matemática, aprender geografia, ele só vai lembrando. Tem pessoas que tem facilidade para a música, já cedo, porque o espírito sabe tocar, o espírito toca, mas como é que você vai pedir para o espírito transferir uma técnica para a mão? O cérebro tem que estar conectado, né? senão a coisa não anda, não vai. Imagine, se você tem uma paralisia, se você tem, por exemplo, um AVC, é muito típico isso. O teu corpo está perfeitamente samba, você não consegue dar ordem para o braço mexer, você não consegue dar ordem para o corpo andar. É terrível, porque você está consciente, mas não consegue dar ordem para o corpo, porque a rede neural foi danificada. Né? Professor, os espíritos sentem a cremação? Não. Nem um pouco. A morte é uma desconexão total com o corpo físico. Você nem sabe que tem corpo físico, nem mamãe da cara traia que está lá embaixo. Pode fazer o que você quiser, tacar fogo, jogar no lixo, enterrar. Eu acho melhor... As pessoas me perguntaram outro dia o que eu acho da cremação. Sabe o que eu respondi? Um grande desperdício de alimento. Entenderam ou não? Hã? Porque o nosso corpo, vamos supor, morre uma vaca, morre um cachorro na estrada. Larga lá na estrada, o que acontece dois, três dias depois? Hã? Um monte de urubu, comendo, né? Se fartando daquele alimento. Porque para o urubu, é um grande alimento. Vamos comer, vamos nos fartar. Né? É isso. Você pega o cachorro e vai tacar fogo no cachorro. Ah, o cachorro. Derrete ele tudo. É um desperdício de alimento. Porque tem seres nessa natureza que precisam daquele alimento. O Schwanzo, né? Como estava no leito de morte dele, né? Todos os discípulos reuniram o lado dele. Fala, mestre, estamos planejando fazer um grande funeral para o senhor. Ele falou, que nada, que é funeral para mim, ok, eu quero que vocês façam o seguinte, assim que eu morrer, você pega o meu corpo e joga na floresta para os lobos me comerem. Nossa, os discípulos, mas, mestre, como que nós vamos cometer tal heresia com o senhor? Uma pessoa que nós admiramos tanto, que amamos tanto, nós vamos jogá-la aos lobos? Não, vamos fazer um cotejo maravilhoso, vamos fazer um enterro, vamos enterrá-lo, né? Aí ele começou a rir. Que grande imparcialidade, né? Você me poupa dos lobos que estão em cima da terra e me entregam aos vermes que estão embaixo da terra. Vocês entenderam ou não? Grande imparcialidade, né? Vocês estão entendendo? Então, por isso, quando as pessoas falam que vão cremar, eu falo um grande desperdício de alimento. Porque, quando a alma parte desse nosso corpo, esse corpo passa a ser, né? Uma boa pratada, né? Para os animais carnívoros que vivem na floresta, o que... Tatu, né? Tatu gosta de cemitério, cara. Adora ver um cadarverzinho para fazer um banquete. Sabia disso? Oh! É muito legal. Né? Vamos lá. Professor... Nós temos que entender que isso aqui não tem mais sentido depois da morte. Ele é o alimento para os outros animais. Professor, entre aspas, a gente já teria programado a nossa morte. As pessoas que se suicidam também, tem esse programamento de se matar? Não. Se mata porque é fraco emocionalmente, tá? Quando as pessoas têm uma fraqueza emocional, estrutural, ela passa por uma experiência muito dolorosa, muito depressiva na vida, ela comete o suicídio. mas o suicídio, cometer suicídio é um estágio de grande ignorância espiritual. Porque as pessoas não têm noção do que é essa vida, do presente que é estar encarnado, que grandiosa e maravilhosa é essa oportunidade de estarmos aqui na Terra para viver essa experiência. Quando essas pessoas acordam no plano espiritual, os suicidas, porque o suicida se suicida por vários motivos. Um deles é achar que tudo vai acabar, que todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, pela qual o conduziu àquele estado emotivo, irá terminar. Ele dá um tiro na cabeça e ele continua vivo. Continua existindo do outro lado com os mesmos problemas, com as mesmas consciências, com a mesma dor e com o mesmo sofrimento. Então, o sofrimento não acabou. Entendeu? Então, o suicídio, as pessoas têm que tomar muita consciência antes de realizá-lo, porque ele conduz a mais sofrimento e não a resolver a questão pela qual você está vivenciando aquela dor. Professor, é fácil a gente ter um encontro com nossos familiares do outro lado ou a gente tem que ter alguma permissão para isso? Nada, permissão nenhuma. Ninguém fica mandando não ser assim do jeito que vocês pensam, não. Sabe? Vamos sobre porque eu moro na mesma cidade que o meu pai com meus avós, só casei, me separei. Eu vou na casa do meu pai o que eu quero. Certo? E o meu pai vem na minha casa a hora que ele quer também. a morte não é nada disso que vocês estão pensando. Lá não é ditadura não, cara. Ai, não posso me distrair do meu pai. Cara, lá não é ditadura. Vocês morreram e estão numa sociedade muito mais avançada. Quanto mais avançada a sociedade é, mais liberdade você tem. Quanto mais primitiva a sociedade é, mais ditatorial ela é. Mais presas a regras e leis as pessoas são. Pô, certo? Lá no astral não é assim não. Você visita teu pai o que você quiser. Agora mesmo, se você chamar o teu pai, que o pai ele vai, daqui a umas horas ele chega até você. Se ele estiver ocupado, ele não vem, mas daqui a meia hora de paz, você está chamando ele. Entendeu? Então, não encare a vida após a morte como um monstro. A vida após a morte é um grau de liberdade muito maior para a sociedade, para a civilização e para o espírito. É naturalidade na coisa. Depois de morrermos, professor, a gente pode encontrar espíritos mais evoluídos ou a mesma ET? Claro que pode. Claro que pode. É uma coisa muito comum nas cidades espirituais, mesmo no umbral, é muito comum você encontrar espíritos de luz passando. nas cidades umbralinas. Eu ando muito para as cidades umbralinas. Por que? Porque eu ando muito nas cidades umbralinas. Porque é o local onde as pessoas mais precisam de mim. O que eu vou fazer lá na cidade da Lula em cima? Ninguém precisa de mim lá. As pessoas precisam de mim, precisam do Laércio, nas escolas aqui embaixo, nas escolas umbralinas onde eu vou lá, faço minha palestra, dou minha aula do meu curso, faço as coisas, ensino as pessoas. Quando eu quero aprender alguma coisa, quando eu quero aprender, eu vou lá para cima. Aí eu vou lá, peço ajuda, peço auxílio, peço ensinamento. Professor, por que tem tantas pessoas ligadas à parte umbralina do astral? umbral? Umbral, umbral é 80% dos espíritos que morrem ficam no umbral. Passa um tempinho ali, a gente chama de um estágio intermediário para acessar uma cidade astral maior. Por causa das trevas que elas vivem aqui. 99% vivem na mais profunda treva nesse planeta. Certo? Não tem nenhuma vivência espiritual, pessoas são muito materialistas. Aí quando morrem tem um choque, morrem num acidente de carro, morrem não esperando a morte e passam por traumas muito grandes até se estabilizar do outro lado e entender toda a situação que está acontecendo. Então, durante esse período, elas vivenciam umas experiências muito confusas. Lógico que tem equipes no plano espiritual que vão recebê-la, vão orientá-la, vão auxiliá-la, vão ajudá-la a se readaptar à nova condição. Por isso que o umbral está muito cheio, ele é muito mais cheio do que os planos de luz. Porque a superfície da Terra, ela é praticamente 100%, quase que umbralina. Então o espírito quando morre, ele continua nessa condição. Ninguém dá um salto evolutivo assim só porque morreu. É complicado. Professor, pessoas que passam por uma experiência de quase morte, por que elas têm esse tipo de experiência? Ah, cara, é difícil você dizer cada um é cada um, mas às vezes as pessoas têm um determinado tipo de experiência, que a gente chama de quase morte, vai para o hospital, sai fora do corpo, fica lá vendo a situação toda desesperada. Muitos descrevem fora do corpo, que estão fora do corpo, mas assim que o corpo físico melhora, ela acaba retornando e acorda no hospital, mas se lembra daquela experiência que teve fora da matéria, mesmo ali no hospital. Isso é chamado de quase morte. mas na verdade essa experiência que a gente chama de quase morte, é uma experiência brusca de projeção astral consciente, que ela tem consciência daquele curto espaço de tempo que ela foi anestesiada ou teve um choque traumático que a colocou fora do corpo e ela não consegue voltar para o corpo porque o corpo não está pronto para acordar. Ela não consegue voltar. Ela fica deslocada, fica ali no hospital vendo os médicos mexendo o corpo dela, ela fica olhando o corpo dela. A gente chama isso de uma projeção astral consciente forçada, para alguém que não tem a mínima experiência e nunca fez o curso do lalá, o cara se desespera. Mas se o cara fez o curso do lalá, sofre um acidente desse, ele fica dando risada. Ele fala, que legal, consegui, mas não morreu ainda. Aí ele já conversa com os médicos espirituais que estão ali para o hospital, fala, olha cara, não morri, estou ali, não morri ainda, o médico. Não, fica tranquilo, você vai mortar. É só um dano, vamos assim dizer, temporário na sua máquina que não impede você de voltar, mas depois de uns três dias que o trauma cerebral, a pressão cerebral volta, você consegue retornar o corpo. Tudo é uma questão de hardware, cara. O hardware foi danificado, não há conexão. Professor, numa projeção astral, é possível a gente saber quais são espíritos de luz e espíritos umbralinos? É claro, eu vou fazer uma seguinte pergunta para vocês. Quando vocês saem na rua, vocês sabem quem é burro, quem é inteligente, quem é bandido, certo, quem é drogado, quem é gente ruim e quem que é um grande mestre, um grande professor. Vocês não sabem? Fora da matéria, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Vem o espírito com a camiseta do Corinthians, pode sair correndo. Tá ali, né, na cara. Brincadeira, gente. Coringão, ó. Beleza. Tá meio ruinzão, né, mas vai... Vamos dizer que tá todo mundo ruim nesse Brasil. Até o meu time e o Santos estão a lástima. Vamos lá. Professor, pessoas quando morrem, elas auxiliam no plano astral a ajudar as pessoas que estão aqui na Terra? É claro, é normal. é o que eu falo, os laços afetivos não terminam com a morte. As pessoas continuam se amando, as pessoas continuam se odiando também, tá? Dependendo da relação. Então, as pessoas que têm esses laços afetivos muito fortes, pai, mãe, filhos, marido, mulher, você tá entendendo? Pessoas que se amam muito, esses laços são praticamente eternos. E claro que essas relações continuam de auxílio, de ajuda, constante. Ninguém está só. Ninguém está só. Tem muita gente ao teu lado, aí na tua casa, agora, nesse instante, né? É você que não enxerga. Se você enxergasse, todo esse paradigma ia cair. Você ia ver que a relação é normal, perfeitamente normal com os entes queridos que partiram. Estão ao seu lado, estão juntos de você. Última pergunta, professor. Pessoas que são muito fervorosas na sua religião, elas são acolhidas muito melhor pelos entes queridos da religião. Tem uma cidade astral preparada para elas, para elas entenderem melhor a passagem? Não é que tem uma cidade astral, tem um teatrinho lá no astral esperando por você. um teatro muito bem elaborado para que as pessoas, porque tem muitas pessoas religiosas, muito religiosas, que são pessoas muito boas, pessoas muito amorosas. Só que, às vezes, a religião dela é uma religião que não atinge o nível de compreensão de como realmente seria o plano espiritual, a vida após a morte. Ela tem aquela ação em céu, aquela concepção de sua religião. Entendeu? É? Então, é claro que algumas pessoas quando morrem são recepcionadas de uma forma harmoniosa dentro da sua crença para depois de um tempo se mostrar aquele espírito a verdadeira realidade da vida após a morte que não é aquela crença, que não é toda aquela concepção que ela criou durante a vida através da sua religião. Né? Então, é bem por aí. Né? E o nosso recado final é preste atenção nunca repita a palavra eu perdi minha mãe eu perdi meu ente querido você não perdeu nada. Tá? Namastê muita paz e até o próximo encontro gente. Música Música Música